Música Atendimento personalizado, tecnologia e qualidade você encontra na MK Informática. É tudo que eu preciso encontrar aqui na MK Informática. Aqui você encontra o que há de mais novo em tecnologia e produtos de informática. A MK Informática também conta com a MKVex, a melhor internet da região. Tecnologia se chama MK Informática. Música O rio que passa e separa dois blocos de serra Imagem que não sai da mente dos que são da terra Um céu com tantas estrelas ninguém nunca viu Devido às antigas corridas seu nome surgiu Terra de tanta beleza, encanta quem vem Histórias de fadas princesas se contam também Sabemos de tribos guerreiras que aqui passaram Quem já te viu não esquece deste teu cenário Pareiras das serras do rio e do burguerão Teu povo ainda lembra com fé São Sebastião As ruas e praças que tens ninguém pode esquecer Quem daqui partiu Quem daqui partiu Volta pra te ver Quando a peste terrível Quando a peste terrível por aqui passou E a seca cruel e inclemente teu solo secou Teu povo ao santo guerreiro implora e apela Peguendo em sua homenagem Peguendo em sua homenagem pequena capela Hoje o teu rio abriga aquela barragem Um sonho de todos pra os anos de grande estiagem E aquela pequena capela Fecha-nos agora agradecer Agradecer em primeiro lugar a Deus que nos deu nossa fé Eu queria também aqui agradecer a todos e a todas Que direto ou indiretamente Desde o mais humilde voluntário Até aquele servidor mais graduado Contribuíram para que a nossa festa de São Sebastião Transcorresse num clima de muita paz Quem daqui partiu Volta pra te ver